Cinco apostas acertaram os seis números sorteados da tão esperada mega cena da virada. Cada uma delas vai receber mais de 117 milhões de reais. A premiação total, que foi de 588 milhões, foi a maior já paga na história da loteria do Brasil. As apostas ganhadoras vieram dos municípios de Salvador, na Bahia, Bom Despacho, em Minas Gerais, Ipira, em Santa Catarina, Redenção, no Pará e Ferraz de Vasconcelos, em São Paulo. Os ganhadores têm até 90 dias corridos a partir da data do sorteio para ir receber o prêmio na Caixa Econômica Federal. Legenda Adriana Zanotto